Bom, já tá bom. Dá uma volta aqui. Já tá bom. Comparada do Edicim, boa tarde. Hoje iremos realizar mais uma assembleia e vocês sabem o momento difícil que está passando a classe trabalhadora no Brasil. E também em alguns países que são capaxos da política econômica holiguda dos Estados Unidos. Todos os países que são capaxos eles chamam de aliados. Se você não for capaxo você é adversário. Se você não for capaxo dos americanos você é subversivo. Se você não for capaxo dos americanos você é comunista. Então companheiro hoje no Brasil principalmente nossa terra querida nós temos que ter pelo menos pelo menos 200 milhões de abolicionistas. nós precisamos nos transformar realmente em abolicionistas. então são dois dias e buscar a nossa abolição e buscar a nossa independência do norte do norte da morte do norte que só prospera massacrando quem está por perto dele e que tenta reagir. Então companheiro está aí o nosso pessoal está aí a nossa teto está aí um ataque permanente e constante a uma categoria que sempre foi protagonista. A uma categoria é uma categoria que sempre esteve à frente de grandes lutas aqui no Brasil. Nós os petroleiros não podemos esquecer a nossa memória cultural. Por isso que agora todas as 15 horas às 15 horas nós fazemos questão questão de trazer à tona vários fatos históricos relevantes e importantes que não podem ficar no esquecimento. Não podem. Por exemplo a parjunta Leal Leal essa mentira mais uma mentira histórica. Por que mentira histórica? Porque nós temos várias mentiras históricas e nós começamos lá atrás viu portanto lá atrás da nossa história e nós vamos